O Senhor virá, o Senhor virá. O Senhor virá, o Senhor virá. O Salvador é nosso Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor virá, o Senhor virá. No fim dos tempos virá o Senhor, e nós iremos ao Seu encontro. O Senhor virá, o Senhor virá. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos-nos que somos pecadores. Amém. 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 de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leva a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em volta a vós que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Abri na estepe uma estrada para o vosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplenem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Sobe ao alto de um monte, heralto de Sião. Grita com voz forte, heralto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá. Eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder. O seu braço dominará. Com ele vem o seu prémio. Precede-o a sua recompensa. Como um pastor, apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeis em seus braços. Conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostraem-nos o vosso amor. Dê-nos a vossa salvação. Dê-nos a vossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. E a quantos de coração a ele se convertem. A sua salvação está perto dos que o temem. E a sua glória habitará na nossa terra. Mostraem-nos o vosso amor. Dê-nos a vossa salvação. Dê-nos a vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar na terra. E a justiça. E a justiça descerá do céu. 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 O que é bom. E a nossa terra produzirá seus frutos. A justiça caminhará à sua frente E a paz seguirá-se os passos Mostrai-nos o vosso amor Dei-nos a vossa salvação Dei-nos a vossa salvação Leitura da 2ª Epístola de São Pedro Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia, diante do Senhor, é como mil anos E mil anos, como um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa Como pensam alguns. Mas usa de paciência para convosco E não quer que ninguém pareça Mas que todos possam arrepender-se. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com fragor Os elementos dissolver-se-ão-em nas chamas E a terra será consumida com todas as obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas Como deve ser santa a vossa vida E grande a vossa piedade Esperando e apressando a vinda do dia de Deus Em que os céus se dissolverão em chamas E os elementos se fundirão no ardor do fogo Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor Os novos céus e a nova terra Onde habitará a justiça Portanto, caríssimos Enquanto esperais tudo isto Empinhai-vos sem pecado nem motivo algum de censura Para que o Senhor vos encontre na paz Palavra do Senhor Graças a Deus Preparai o caminho do Senhor Aleluia, aleluia Indireitai as suas veredas Aleluia, aleluia Toda criatura verá a salvação do nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Está escrito no profeta Isaías Vou enviar à tua frente o meu mensageiro Que preparará o teu caminho Uma voz clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Apareceu João Batista no deserto A proclamar um batismo de penitência Para a remissão dos pecados Acorria a ele toda a gente da região da Judeia E todos os habitantes de Jerusalém E eram batizados por ele no rio Jordão Confessando os seus pecados João vestia-se de pelos de camelo Com um cinto de cabedal em volta dos rins E alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre E na sua pregação dizia Vais chegar depois de mim Quem é mais forte do que eu Diante do qual eu não sou digno de me inclinar Para desatar as correias das suas sandálias Eu batizo-vos na água Mas eu batizar-vos-á no Espírito Santo Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs Vivemos um tempo de preparação É preciso preparar o caminho do Senhor Para que ele possa entrar na história de cada um de nós Entrar na intimidade connosco Entrar no nosso coração Preparai o caminho do Senhor Este apelo que fomos ouvindo nesta liturgia de hoje Na primeira leitura Na primeira leitura No Evangelho Uma profecia de Isaías Que nos convida a uma conversão interior A uma mudança dos nossos critérios de vida A uma alteração da atitude Com que vivemos tantas vezes a nossa história Altear os vales Derrubar os montes É uma imagem extraordinária de quem Plantou umas sementinhas E espera que a luz incida sobre elas Para que floresham Tenham um perfume Que inebri Todos aqueles que Passam Pelas planícies Os campos Cheios de vida nova A luz A luz A incidir nos vales É uma dificuldade Porque se erguem montanhas muito altas E a luz incide Menos tempo Porque o sol Vem mais tarde E se vai embora mais cedo Num vale A escuridão É maior Durante as horas dos nossos dias E por isso o Senhor Quer altear os vales Quer elevá-los Quer trazer-nos cá para cima Na nossa experiência humana Estes vales da frustração O val do desânimo O val da vergonha Tem os dias menos claros Tem menos durabilidade de luz E por isso Também se torna mais difícil A firmeza dos nossos passos Sem a luz Do sol Nós Tateamos Prescrutando aqui e ali Onde é que Podemos Dar um passo Com firmeza E por isso Às vezes Ficamos com medo Das decisões Ficamos paralisados Com vergonha Andamos desanimados Sem a claridade Dos dias Límpidos Que podemos Experimentar Por isso O Senhor Hoje Convida-nos A uma Peregrinação interior A fazermos uma obra De engenharia E esta obra De engenharia Faz-se na certeza Da oração Da escuta Da palavra Na partilha Com os nossos irmãos É aí que Nós Encontramos A alegria A esperança Que nos Alteia João Batista Foi para o deserto É que no deserto Os dias são todos Mais claros No deserto Não há muitas sombras No deserto Não há escuridão É a verdade Da nossa vida Colocada à nu Diante do Senhor E despojado De tudo No deserto Não importa Os carros Não importam As roupas de marca Não importam A Playstation Não importa Os morangos com açúcar Não importa Porque não é preciso E sabem uma coisa Muito engraçada É que Às vezes Há pessoas Que dizem Que nós precisamos Daquilo E obrigam-nos Quase A precisar A ter os Cromos todos Das cadernetas A gente acha Que para ser fixe Tem que ter Os últimos bonecos Ver Agora não sei Quais são os bonecos Fixes Para mim Um boneco mais fixe É o Shrek Vocês conhecem o Shrek E conhecem Jesus É que é um sim Igual Às vezes No tempo em que nós vivemos Obrigam-nos a criar Necessidades desnecessárias João Batista Vivia no deserto E como é que ele se vestia? Com roupas? O que é que o Evangelho dizia? Com pelo de camelo Era uma roupa de marca Marca camelo Não era? E o que é que ele tinha nos rins? Assim Nos rins Uma cinta de cabal Não é? Estão a imaginar E depois o que é que ele comia? Ih Gafanhotos Olha Se calhar nós não Sabe Eu tenho um amigo meu Que há Há 15 dias Comeu gafanhotos fritos Um espetáculo Ele diz assim Vocês gostam de caracóis? Eu também gosto Eu também gosto muito de caracóis Mas os gafanhotos até são bons Dizem Eu também nunca comi Mas tem a ver com uma cultura Às vezes no meio onde nós vivemos Há pessoas do outro lado do mundo Que gostam de coisas que nós não gostamos E que nós achamos Ih Nós até temos uma expressão Que nojo Não é? Que nojo Mas se calhar eles gostam E a gente come outras coisas Que eles não comem Porque não gostam Mas ele tinha uma alimentação pobre Ou seja Era humilde Era modesto E comia também o mel das abelhas Portanto já viram o que é? O mel das abelhas é bom Ah Então ele era um homem Era um homem exigente com ele E no deserto Ele não precisava Ele não precisava dessas necessidades desnecessárias No deserto nós podemos mergulhar mais fundo Na essência do nosso ser No deserto nós podemos mergulhar Na beleza da nossa vida E encontrarmos com a força de Deus em nós O deserto não é preciso ser areia Mas é preciso ser um tempo de silêncio Onde nós Olhamos com verdade Aquilo que importa à nossa vida E não centramos as nossas forças Nas necessidades desnecessárias Porque há muita coisa à nossa volta Na forma como nós vivemos hoje Que não é necessário Nem é urgente Nem constitui nada de importante Para nós sermos felizes O que importa para a nossa alegria E para a nossa felicidade É a verdade É a justiça É a beleza É o bem É o belo E é aqui que nós às vezes andamos Desintonizados com Jesus Preparar o nosso coração Significa esperar os novos céus A nova terra E diz São Pedro na segunda leitura Ouviram? E enquanto esperam Vivei sem pecado Sem censura Para que quando o Senhor vier Vos possa encontrar na paz Esse é o Natal de Deus O Natal de um coração Iluminado Um coração Que não esteja atrapalhado Pelos montes de coisas Que nós achamos que é importante Que são importantes E que depois são um obstáculo À penetração da luz Para que as nossas sementes De fé e de justiça Desabrochem E se transformem Numa flor E exalem O seu perfume De vida nova As montanhas de orgulho As montanhas do egoísmo As montanhas do consumismo Os montes De coisas A quem nós entregamos a vida E que são um estorvo À presença de Jesus em nós Não aconteça que quando Ele vier Nos encontre tão cheios Tão cheios Tão cheios De tudo Que depois não tem lugar Na nossa vida Na nossa decisão No nosso pensamento Na nossa inteligência Na nossa vontade Nos nossos sonhos No nosso desejo Se Jesus não tem lugar em nós Porque temos montes de coisas A atrapalhar a nossa relação com Ele O que é que Ele faz? Vai nascer numa gruta De alguém pobre e pequenino Que o possa receber E passa mais uma vez Ao lado da nossa vida Não é que Deus não queira Nós é que estamos cheios De tanta coisa Que não temos lugar para Ele Por isso O apelo hoje Desta palavra de Deus É a uma mudança Do sentido da nossa vida A uma conversão A uma reconciliação Com Jesus E com o Pai Nós queremos Limpar o nosso coração Queremos ficar de coração direito E o único que nos pode Endireitar o coração e a vida É Jesus Cristo Por meio da sua palavra Nós queremos preparar-nos Para o Natal ou não? Sim! Então Vamos preparar em primeiro lugar O nosso O nosso Vamos celebrar a Eucaristia E pedir ao Senhor Que nos dê esta graça De nos despojarmos Daquilo que nos separa dEle Para nos Completarmos Com Ele Tirar fora O que não presta Para que Ele venha A nossa vida Boa? Boa! Profecemos A nossa fé Creio Em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Todas as coisas Visíveis Invisíveis Creio Em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito De Deus Nasci do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial Ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E por nossa salvação Desceu dos céus E encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Sob Ponce Pilatos Padeceu e foi Sepultado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está assentado À direita do Pai De novo há de vir em sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai E do Filho E com o Pai E o Filho É adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica E apostólica Profece um só batismo Para a remissão Dos pecados E espera a ressurreição Dos mortos E a vinda do mundo Que há de vir Amém Queridos irmãos Irmãs Oremos a Deus Pai E peçamos-lhe com fé Que nos faça acolher o Salvador Implorando humildemente Vinde-se Senhor Jesus Vinde-se Senhor Jesus Pela Santa Igreja Pela nossa Diocese E suas paróquias Pelos que aí preparam Os caminhos do Senhor E proclamam o batismo Da penitência Oremos irmãos Vinde-se Senhor Jesus Por todos os que têm autoridade Pelos que seguem Os caminhos da justiça E pelas vítimas Dos homens Sem escrúpulos Oremos irmãos Vinde-se Senhor Jesus Pelos que esperam Os novos céus E a nova terra Pelos que perderam Toda a esperança No futuro E pelos que consolam E animam Os desalentados Oremos irmãos Vinde-se Senhor Jesus Pelos esposos Que não cessais De chamar à conversão Os que foram Batizados na água E no Espírito Santo Fazem-nos acolher Com verdadeira fé Aquele que João Batista Anunciava Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém 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 A minha memória e o meu entendimento Toda a minha vontade e tudo o que eu sou Vós modeste, a vós o vestido Tudo é vosso, diz-te onde? Se boa a vossa luta, dai-lhe apenas Senhor O vosso amor e graça Que isso me basta Toma, Senhor, e me separa Por aí, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações E como diante de vós não temos méritos Ajudai-nos com a vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém É verdadeiramente o nosso dever dar-vos graças E cantar-vos o hino de bênção e de louvor Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho Senhor e Juiz da História Aparecerá sobre as nuvens do céu Revestido de poder e majestade Nesse dia Passará o mundo presente E aparecerão os novos céus E a nova terra Agora Ele vem ao nosso encontro Em cada homem e em cada tempo Para que o recebamos na fé e na caridade E demos testemunho da gloriosa esperança A esperança do seu reino Por isso Na esperança da sua vinda Com os anjos e os santos E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor O Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam para sempre a vossa glória Oh, sana nas alturas Permito aquilo que vem Permito aquilo que vem Que vem em nome do Senhor O céu e a terra Proclamam para sempre a vossa glória Oh, sana nas alturas O céu e a terra Proclamam para sempre a vossa glória Oh, sana nas alturas Vós, Senhor Sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença Em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice E dando graças Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazei isto Em memória De mim Mistério da fé Celebrando agora Senhor O memorial da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste À vossa presença Para vos servir Nestes santos mistérios Humildemente Vos suplicamos Que participando No corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Dispersa Por toda a terra Tornai-a perfeita Na caridade Dada em comunhão Com o Papa Bento O nosso Bispo O Patriarca José E todos aqueles Que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos aqueles Que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os Na luz Da vossa presença Tendo misericórdia De nós Senhor E dai-nos a graça De participar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E Rainha dos Apóstolos Os bem-aventurados Apóstolos São Vicente Paulo E todos os santos Que desde o princípio Do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos Os vossos louvores Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Unidos Num só coração Numa só alma Ousamos rezar A oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Cristais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai-os Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoai-nos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todo o mal Senhor E dai ao mundo A paz Em nossos dias Para que Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E de toda a Perturbação Enquanto esperamos A vinda gloriosa De Jesus Cristo Nosso salvador Senhor Jesus Cristo Que dissestes Aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos A minha paz Não olheis Aos nossos pecados Mas à fé Da vossa igreja E dai-lhe a união E a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco Saudai-vos Na paz De Cristo A paz de Cristo Deiro de Deus Que tireis o pecado do mundo Tende piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tireis o pecado do mundo Tende piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tireis o pecado do mundo Dei-nos 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 a paz Felizes Os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Felizes Os convidados O Cordeiro de Deus Eu curei-te todo dia, mas não te encontrei Busquei-te no irmão, mas não te amei Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Convidas teus filhos, aqui te divido Na mesa teu pão, na mesa teu vinho Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Busquei-te em meu deserto, mas não te encontrei Agora vens a mim, agora vens a mim Amar e te deixarei Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Meu pão sagrado, o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Os paz e o corpo de Cristo, Jesus estás em mim Estás em mim É o Pão Sagrado O Pão de Cristo Jesus Estás em mim É o Pão Sagrado 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 Orem O Pão Sagrado 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 Aos apelos do amanhã, viveremos da nascente que é Deus. Quando o coração festeira, a cantar o Deus da vida, nascerá dentro de nós um novo ser. Nem mais noite, nem mais dor, forte ao ódio, forte à guerra. Deus será a nossa bandeira, com o céu e nova terra. Quando a vida for assim, aos apelos do amanhã, viveremos da nascente que é Deus. Quando o coração festeira, a cantar o Deus da vida, nascerá dentro de nós um novo ser. Deus é santa entre nós, o mundo está aqui. Deus percola a nossa história, Ele é príncipe, Ele é fim. Quando a vida for assim, aos apelos do amanhã, morreria nos vemos, sinto que é Deus. Quando o coração festeira, a cantar o Deus da vida, nascerá dentro de nós um novo ser. Deus que o coração festeira, a cantar o Deus da vida. Obrigado.